Pedro Gruna Colecionáveis trazendo esse lote com 64 miniaturas colecionáveis de diversas coleções a gente tem aí os elementos do McDonald's, Kung Fu Panda, Rubik's, tem personagens da Disney coleção de 100 anos do McDonald's, tem o Hélio, Monstros S.A., Thor Amor Trovão coleção bem bacana, tem Wakanda, Eternos, essa coleção que você coloca uma luz embaixo e acende o poder do personagem tem uma pelúcia da Aplause, pelúcia antiga, tem os Smurfs, tem o chaveiro do Fuleco da Copa de 2014 com os personagens da Bela e a Fera, tem Super Mario, do Nathanis, algumas figuras do Action Man o personagem, a Florzinha, das Meninas Superpoderosas, um balde de pipoca dos Flintstones e da coleção dos girafas muito bacana, algumas pelúcias do Angry Birds, tem o Léo, da dupla Vitor e Léo lançada pela Fribor em 2012, tem alguns tazos metálicos do Angry Birds, tem coisa da Monster High, Ladybug muita coisa legal, colecionável, de diversas coleções lançadas aí e tem também esse quebra-cabeça que tá completo com a caixinha quebra-cabeça muito bacana, reunindo vários personagens de filmes da Dreamworks é um quebra-cabeça dupla face tem o objetivo de encontrar desse lado os pinguins Madagascar uma pecinha caiu, mas já vou colocar de volta tá completo são quatro pinguins pra encontrar na foto e do outro lado tem, além dos pinguins, tem outros personagens que estão escondidos pra serem descobertos é muito bacana, o lote tá com bastante coisa legal já tá disponível em nossas lojas os links vocês encontram na descrição não esquece de se inscrever e deixar o like que é muito importante